Encontrei aqui um inseto conhecido como Bahia, tá aqui ó, essa lavazinha aqui ó, não sei se é um gazava, um casulo, não sei ó, parece um casulo de besouro, olha só, muitos caçadores aí dizem que esse inseto aqui acerta a direção, entendeu? Quando ele está aí perdido na mata e encontra um inseto desse aqui ó, ele pega na mão, levanta, pergunta a direção e o inseto aqui aponta com o rabo aqui ó, a direção certa, isso é um mito, não sei se é verdade, mas alguns caçadores que dizem que encontrou esse inseto e estava perdido, acho que a direção, a partir do momento que perguntou para esse inseto aqui ó, a direção tal, ele vai, balança o rabo aqui e aponta a direção certa, tá aqui ó, rabo dele aqui ó, aqui o pessoal conhece esse inseto como Bahia, não sei aí como é que você conhece esse inseto na sua região, mas aqui ó, conhecemos como Bahia, aonde é que está o norte inseto? Me aponta o norte aí, ele apontou para lá ó, interessante, a gente pergunta e ele aponta. Vou botar aqui ó, nós estamos hoje aqui quebrando castanha do Pará aqui nessa mata, uma mata fechada, olha só essa madeira aqui ó, qual é a grossura desse pau aqui ó? Aqui é uma mata preservada, tem muita madeira de leite, tem muita castanha e também tem muitos animais aqui como esse, esse inseto aqui, que é um inseto que ajuda caçadores aí a se localizar aqui na mata, olha, ele aponta aqui ó, aponta para o local certo, não sei se isso funciona, é apenas um mito, uma lenda isso aqui, é um mito, mas ele aponta mesmo aí ó, percebe que ele fica apontando aí as direções aqui ó, várias direções. Eu acho que deve ser um casulo de algum besouro, entendeu? Vai se transformando um besouro, porque parece muito um casulo, mas não sei se é. Ele estava bem aqui ó, ele estava aqui, vamos deixar ele aqui novamente aqui no seu local aqui e vamos continuar quebrando aqui ó, quebrando o que ó, os curiscos, estranho que é a castanha do Pará pessoal, castanha do Pará, então o vídeo foi esse hoje né? Espero que vocês tenham gostado aqui desse lindo inseto, se você gostou, deixa aquele like, compartilhe com os amigos, se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações, para você ficar por dentro de novos vídeos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal